Olá, meu nome é Tatiane Amaro Santos, tenho 26 anos, sou natural de Uruaçu, Goiás, sou goleira. Bom, eu comecei no futsal no interior de Goiás e logo fui para a capital Goiânia, joguei no Aliança, passei por Vitória, São Francisco do Conde, até que eu cheguei no Corinthians, Palmeiras também e hoje estou aqui no Cruzeiro. Bom, primeiramente eu trabalho bastante. Então isso já ajuda a ser veloz, a ser explosiva também, trabalhar com os pés, que é uma das características que o goleiro tem utilizado bastante. Estou muito feliz, expectativa grande, bem alta de estar aqui, de ser muito feliz nesse clube, trabalhar, aprender e ganhar grandes títulos aqui. E aqui é um local que os goleiros são topíssimos, então essa história é antiga, muito boa, então eu quero contribuir também para essa história. Minha primeira impressão é que aqui é um ambiente muito de paz e eu gostei também das pessoas que aqui estão, pessoas que se dedicam bastante, que respeitam muito também a modalidade. E eu busco isso a cada dia que passa e é o que eu vejo assim de grande importância. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo Cruzeiro, isso desde a infância, porque eu sou natural de Goiás, então Minas é bem ali pertinho, então sempre tive um carinho muito especial. Meu primeiro contato, quando eu fiquei sabendo que tinha a oportunidade de vir para o Cruzeiro, fiquei muito feliz. Dedicação não vai faltar, vocês podem ter certeza que eu vou dar a minha vida para a gente trazer títulos e resultados aqui para toda a nação. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.